Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade, diversos sexualidades. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar, você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária.